O que é a maçarda do venerável Padre Liberman? O caminho do Padre Liberman está cheio de memórias. É um caminho de oração. Tudo começou como um sonho. Uma obra para os escravos libertados. Sim, este é o projeto missionário do venerável Padre Liberman. Um sonho imenso que não se consegue refletir na modéstia desta maçarda, este sótão. Um sonho que estava colocado no fim das escadas e no qual o Padre Francisco Liberman viveu durante seis meses. Um sonho que está no fim das escravos. Um sonho que está naquela época. Um sonho que está naquela época. Um sonho que está no fim das escravos. Vamos lá. 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 Vamos lá.